Bom dia, lindezas! E hoje eu tô aqui, ó, trabalhada no Desarreboco E hoje eu compro a Beauty Fair, gente, então eu já acordei agora, já lavei meu rosto E aí eu vou usar essa máscara aqui, ó, que é a Hidrocolo É um matizador preto E junto com ela, vou colocar um pouco aqui nesse potinho, um pouco de Bepantol E um pouco de Glicerina, só pra ficar aquela pegada mais hidratante Agora já tô indo, tô um pouco atrasada, então eu vou ter que me maquiar no ônibus Só coloquei os cílios postiços aqui Tô aqui agora na estação de tênis que eu não vou pra chegar E lá fiquei Ai, Jesus Ó, cheguei aqui agora, encontrei a Domênica E agora a gente vai pra correria E aí deixa eu já gravar pra vocês aqui os lançamentos Olha isso aqui, ó Scala Essa aqui é de cabelos ondulados Linda embalagem Olha isso aqui, gente Café verde Tangerina e gengibre, gente Ó, essa daqui é de pitaia e verbena Olha, gente, aqui é de maçã verde e malva Limão siliciano e capim santo Que é de banana, só que agora ela tá, banana e bacuri Eita Aqui é de café verde, que eu mostrei Aí tem aqui a coquetel, que tá com açaí, guaraná, amelaço de cana, manteiga de tucumã Olha que legal esses lançamentos aqui, ó Shampoos de extratos, extratos todos orgânicos, naturais E olha que legal esse daqui, olha, gente É um protetor térmico 3 em 1, creme e condicionador tratamento Hidratante diurno sem inxágua Agora eu tô aqui dentro da sala online Aqui é a sessão onde o pessoal tá tirando foto Esse aqui é o lançamento Kids Aqui é o creme de pentear Olha os Kids ainda E tem esse lançamento aqui que é de mel Reparação e reconstrução Gente, olha que legal esse lançamento aqui Shampoo, o shampoo, o condicionador Uma nova linha da Maria Natureza Ela é de água de rosas com essa tecnologia micelar, né Que toda a Maria Natureza tem Tô aqui no espaço da Plankton E eles estão com esse lançamento aqui de BTX, de Botox E é bem interessante esse aqui Ele também é orgânico Só que ele vai desbotar menos a cor do que o famosinho Que é o da Plankton, que tem até resenha no canal Olha, ele é preto, tá vendo? Aí pode usar em cabelo escuro, pode usar em loira E ele vai desbotar bem menos E ele é a base de ácido lático também Tem argã e tutânio A gente está agora no espaço da Santa Clara Aqui na Santa Clara vende também pincéis pra maquiagem Olha que legal Eu amo esse tipo de pincel aqui pra aplicar base É maravilhoso Essas esponjinhas também é tudo de bom pra aplicar base Diversos outros tipos de pincéis também E aí tem escova, tem também babyliss Tem secador de cabelo Tem chapinha com titânio Tudo produtos mesmo da Santa Clara Aqui nacional Olha gente, aqui é o stand da Love Bocho Aí esse aqui é o cronograma lançamento deles Pina colada, morango e menta Que é esse aqui vermelhinho Morango e menta Pina colada, espanhola E essa aqui é aquela máscara Que eu já tenho em resenha no canal Mulher Maravilha Que dá uma hidratação top no cabelo E tem esse produto aqui bem bacana Que é de babosa Vou mostrar pra você como é que é babosa Olha como é Olha gente, como ela é bem pegajosa Olha que legal a textura dela Parece um gel Água de babosa também Esse aqui ó E está dizendo aqui que ele traz 21 milagres para os fios Aí tem também o lançamento ó Da progressiva Essa progressiva aqui ela diz ser uma semidefinitiva Com efeito espelho, redução de frio, brilho, sedosidade Ela é a base de óleo de argã, óleo de mirra e óleo de monóide Ela é de ácido tanino E o que é bem legal dela é que esse ácido pode usar em grávidas, em crianças O que é legal é que a Love Potio Ela é a mesma, o dono da Love Potio é o mesmo dono da natureza cosmética A natureza cosmética não está aqui também Bom dia gente, hoje eu estou no segundo dia já Hoje eu estou indo de ônibus Acordei só o pó da rabiola Doendo tudo Ontem eu fui de salto E eu ia levar um sapatinho baixo para trocar depois Para chegar no salto E eu esqueci de levar o bendito do sapato baixo Eu quase morri gente Eu saí do salto totalmente Eu fiquei descalça lá no beauty pair Fui embora descalço Não dava para andar Não dava Parecia que eu estava pisando em faca Mesmo descalço Quanto mais com o sapato Aí hoje eu estou indo bem confortável Coloquei o meu pé bem aqui Hoje eu estou indo de tênis Meu tênizinho velho Mais confortável E quando chegar eu mostro mais para vocês Cheguei aqui já na beauty A gente está aqui já mais uma fila Na Zanf Deixa eu ver se pega aqui Aqui nessa Zanf a gente vai pegar maquiagens Olha gente que legal isso daqui As paletas bem brilhosas Olha que linda São bem pigmentadas Olha isso aqui E também tem essas aqui São todas bem pigmentadas Gente olha que legal Eu estou aqui no estande Que chama You Make Que vem com uma inovação de cosméticos Bem bacana para crianças Que imitam slime Para a criança lavar os cabelos Cuidar dos cabelos E se divertir ao mesmo tempo Esse aqui é o shampoo Que ela estava mostrando Que tem uma textura de slime Esse é um hidratante Olha só que coisa linda gente Questura de slime E olha aqui gente Que legal isso aqui também É um shampoo E tem os pigmentos Para a criança montar o shampoo dela Olha que divertido para as crianças Eu fiquei encantada com esse estande aqui Gente eu entrei agora aqui no estande da Muti Esse CC Queen aqui é um lançamento E olha que legal essas paletas gente Forma assim de latinha Com essas cores aqui Olha que legal Vamos ver a pigmentação Bacana viu Pigmentação boa Olha isso aqui Aí também tem esses lançamentos aqui Que é uma pontinha É o E-Tint Gente esses tipos de batons aqui Eles ficam muito na boca Você passa esse aqui E depois esse aqui por cima Pegou uma cola Aí aqui estão todas as cores Vem aqui Mas também tem o denominador O aromão O sabor de boneco 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 Tem essa textura dele Ele é um cero de crescimento Então você passa Qual que é a proposta? A proposta dele aqui A proposta desse produtinho É estimular o crescimento Das sobrancelhas E também dos cílios Porque ele tem um pincelzinho Bem adaptável pra isso Esse daqui também é bem bacana Que é o peel of tint Você vai passar ele na sobrancelha Ele é uma tintinha Que vai pigmentar E vai simular Ele simula uma rena Então quando ele seca Você vai tirar a película E ele vai estar pigmentado Na região Então essa pigmentação Ela dura por três dias É bem legal E a gente tem no tom Castanho claro e castanho escuro Gente, ó Eu estou aqui na Marco Boni Eles fizeram o lançamento De uma esponjinha pra maquiagem Que é de 3D Ó, essa aqui é ela seca E essa aqui ela é molhada Se vocês pegarem na textura dela Ela é maravilhosa Isso aqui Pra aplicar maquiagem Deve ser a melhor coisa da vida Eu adorei também Essas escovas aqui Desembaraçantes Olha isso aqui, gente Que escova linda Maravilhosa E elas são bem macias E assim Ela fez um teste aqui No cabelo Elas desembaraçam assim Bem legal Sem machucar Aí também teve o lançamento Dessa escova aqui Que é uma escova 3D Olha que legal E isso ajuda na hora da secagem Que a gente vai secar o cabelo Utilizando o secador Ela é específica pra isso Aí ela aguenta, né A gente fazer na temperatura Um pouco mais alta Daquela escovação Que a gente faz rápida Sem querer fazer Aquela escova elaborada Gente, eu entrei agora No estante da Ruby Rose Aí tem uma linha aqui Que é de argila rosa Que tem um sabonete facial Tem esponete facial Máscara facial Argila rosa serum facial Agora, gente Olha essa novidade aqui Tem também pra cabelo Tem living Ele diz aqui Tem uma ação condicionante Revitalizante Fios macios Sedosos E luminosos Aí eles também lançaram Dessa linha argila rosa Shampoo Condicionador E o living, né Que eu mostrei E a máscara também Gente Pensa se eu já não tô doida Pra testar isso daqui Ela diz aqui Que vai trazer maciez Hidratação e brilho Com panthenol Pra todos os tipos de cabelos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora aqui é o espaço da Duy Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nós temos a versão vermelha Que é a tradicional A de color de lojas Também a de color de lojas E agora o chaveiro Gente, a gente vem hoje Com um produto revolucionário O cabelo aplicamos o shampoo E aí a gente vem com o Pro 2 Que é uma máscara Reconstrutora e nutritiva Então ela vai restaurar Reorganizar as ligações químicas do fio Para que o cabelo tenha Mesmo após a química Resistência e malebilidade É uma linha que previne danos E a linha Defy Damage Ela é feita para ser usada Antes, durante e depois Do procedimento química Os nossos itens de manutenção Onde nós temos o shampoo Condicionador, máscara e livin Todos com a proposta De restaurar a estrutura E entregar lipídios Então é uma linha extremamente nutritiva Qual o grande ponto? Você tem também um shampoo Livre de sulfato E hoje eu estou aqui no terceiro dia De Beauty Fair Bem cansada Eu estou muito cansada E aí eu estou aqui esperando E aí eu vim aqui dar um palco Então a gente está no espaço Com a Catarina Hill Pessoal, aqui são os lançamentos Da Catarina Hill Tem essa paleta aqui Iluminadora Olha que lindo, gente Olha isso aqui Aí também tem essa paleta aqui Que vem com as cores bem tensas Bem coloridas Tem uma pigmentação bem legal Deixa eu colocar aqui Olha só que lindo Olha esse laranjado aqui Está bem na moda Fazer uma maquiagem Laranja Olha que lindo Gente, olha Eu estou agora no espaço Da Miss Lari Que é uma linha de maquiagem Bem bacana Que tem produto vegano Tudo que tem é florzinha Mostra que é vegano Essa florzinha aqui E eles trabalham bastante com isso E é bem Eu acho super importante Isso porque respeito Os animais E olha esse lançamento Da Bio Extratos Que é para cachos e crespos É a base de abicínia E óleo de rícino Que vai aí fortificar os fios Sendo específico aí Para cabelos secos Ressecados E aí eles lançaram O shampoo, a máscara O condicionador e o leave Então chegou o final Já estamos no último dia da Beauty Fair Já vamos ir embora Foi muito bom todo Foi muito bom Muitas novidades Muitos produtos bacanas Maquiagem É assim Múcuta, múcuta Então um beijo Gostar, beijo